Música Olá, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da sessão de abertura da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Durante o evento foi assinada uma medida provisória para parcelar a dívida dos municípios, estados e do Distrito Federal com a Previdência. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E convenhamos, não é apenas parcelar, nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 50%, 50%, 80%, foi o Paulo que conseguiu, que nós pensamos 50%, 80% dos juros. Então é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação. E seguramente eu posso dizer a todos os senhores e as senhoras que logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado brasileiro, nós vamos caminhar para o fortalecimento da federação. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a economia brasileira está ganhando fôlego e que o país está vencendo a recessão. O Brasil está saindo da crise e o índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, confirma essa tendência. De janeiro a março deste ano, a atividade econômica cresceu 1,12% se comparada ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice subiu 0,29%. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, é medido mensalmente e é considerado uma prévia do PIB. Ele leva em conta dados como arrecadação fiscal e atividades nos setores de serviços, indústria e agropecuária. O índice oficial vai ser divulgado em junho pelo IBGE, mas o mercado já aposta numa confirmação do crescimento. A gente acredita que os dados que vão surgir lá do primeiro trimestre deste ano sejam exatamente os mesmos que a gente está assistindo agora. Não os mesmos, mas pelo menos a mesma tendência de melhora que está sendo observada agora com os dados do IBCBR. Segundo especialistas, reformas em curso, como o da Previdência, têm papel decisivo para a recuperação da economia. No momento em que essas reformas, que elas mexem diretamente com a capacidade dos governos, fiscal, a capacidade fiscal dos governos de se sustentarem, isso vai mexer com, eu diria, a taxa de juros estrutural da economia, que passa a tender a não ter mais aquelas oscilações para você conseguir manter ela de uma forma mais estável e em níveis mais baixos. E a melhora dos indicadores econômicos deve refletir também no dia a dia do cidadão. O PIB reflete não só mais bens e serviços disponíveis para a sociedade, como também mais renda disponível para mim e para a sociedade, tanto para as empresas como para as famílias. Agora o país já voltou a crescer, vai criar empregos, a inflação já está caindo, o poder de compra aportando a população já está aumentando, o taxa de juros já está caindo e o importante é que o Brasil voltou a andar na direção certa. A imprensa nacional completou 209 anos no último sábado e a data foi comemorada aqui em Brasília. Ao longo desses mais de dois séculos, a imprensa nacional vem contribuindo para compartilhar conhecimento com a publicação de obras de valor inestimável. Vale lembrar que o órgão foi responsável pela edição dos primeiros livros e jornais brasileiros. A cerimônia contou com a participação de servidores e também autoridades. Uma mensagem do presidente Michel Temer lembrou a atuação do escritor Machado de Assis como servidor. A imprensa nacional é responsável pela publicação do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça. Ao completar 209 anos, o órgão tem novos desafios na era digital e a promessa de encerrar, até o final do ano, a versão impressa do Diário Oficial da União, mantendo apenas a versão digital. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.